Uma curiosidade de uma pesquisa feita recentemente mostra o problema da rejeição do Lula. Essa notícia foi sugerida por Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, aquela pesquisa da QAESTE que foi liberada algum tempo atrás, que mostrava o Lula ganhando no primeiro turno e coisa e tal, eles fizeram outras pesquisas também, particularmente com relação à rejeição do Lula, tanto no Twitter quanto numa pesquisa presencial também, com o público em geral. E o que eles obtiveram de informação nisso daqui mostra o problema que eu venho avisando a vocês. O Lula tem telhado de vidro, ele não consegue se sustentar numa candidatura. No momento, existe uma grande quantidade de pessoas que, quando lembrada dos atos do PT e do Lula, rapidamente começam a ver o Lula de forma negativa. É muito rápido isso. Então eles explicam aqui que justamente algumas medidas, como por exemplo a questão do atentado contra o Bolsonaro, e depois a questão da grande manifestação popular e democrática, que foi o Lula elogiando a eleição do Ortega lá na Nicarágua. Enfim, toda vez que o Lula fala comunices ou regulação social da mídia e coisa e tal, são coisas que até apelam para a base dele, para o pessoal lá do PT, mas quando sai dali, para o resto da população, pegam muito mal. E o Lula não para de fazer isso. Ele estava fazendo outro dia mesmo falando sobre o imposto sindical, a volta do imposto sindical. Esse tipo de coisa, para a base dele é ótimo, mas quando sai da base dele, meu amigo, isso perde efeito muito rapidamente, ao contrário, se torna contra ele. E é o que eu falo, tudo que falta é o pessoal lembrar ao povo quem foi o Lula. Isso vai ser feito, pode ter certeza. Não é a hora ainda, gente. Agora a gente está ainda há oito meses de eleição, eleição é outubro. Isso vai começar em junho, julho. É ali que a coisa realmente começa. Depois da Copa do Mundo, acabou a Copa do Mundo, aí que vai ter o papo de eleição, que a coisa vai começar a ser para valer. Mas o próprio PT, o próprio Lula, sabem disso. Eles sabem que eles vão ser muito atacados lá, e a rejeição dele está enorme e está crescente, está crescendo cada vez mais, justamente porque o pessoal aqui na rede social e coisa e tal já começa a lembrar das coisas que foram lá. Aí, o que eles falam aqui? Olha o parágrafo final. Olha só, por que eles não estão preocupados? Eles falam aqui, com a alta inflação e os efeitos persistentes da pandemia, as questões de economia e saúde dominaram as preocupações. Então, ou seja, por que o Lula está apostando que a discussão toda vai circular em torno da pandemia de Covid e da economia, que vai estar muito ruim? A questão toda é, como eu falei para vocês, se o governo conseguir manter a inflação controlada, a inflação já teve um aumento grande, mas aparentemente já deu uma desacelerada no final do ano passado. A gente explicou isso aqui, a grande impressão de dinheiro foi, na verdade, em 2020, foi em 2020 que aconteceu a inflação, o aumento de preços houve de fato, mas ano passado já não houve impressão de dinheiro. Então, em tese, a inflação tende, o valor dos preços tende a se estabilizar. Vamos ver se isso se mostra verdadeiro. Realmente, se a economia estiver desandando, meu amigo, estiver com inflação, eu concordo, aí fica difícil para Bolsonaro, mas tudo indica que ele vai conseguir controlar a economia. E a pandemia também, eu acredito que tendo essa variante Ômicron agora no início, com esses problemas, a tendência daqui para frente é isso acabar. Muito pouca coisa vai haver depois dessa variante Ômicron, porque ela está funcionando como uma vacina natural. Está todo mundo pegando ela e pronto. Não deve ter mais circulação significativa entre a população. É lógico, eles vão tentar lembrar, vão tentar gerar uma outra variante até o final do ano, para continuar esse negócio. Mas o fato é que, com todo mundo já tendo pego a doença, e vendo o quão leve ela é, a preocupação do povo diminui. Então, repara, a aposta deles é que a Covid vai continuar dominando as coisas até a eleição, e daí Bolsonaro perde. Por outro lado, a minha aposta, e que eu acho que é a aposta mais sensata, é que a Covid vai acabar, esse assunto vai morrer, já ninguém aguenta mais falar desse troço, e no final das contas, quando chegar mais perto da eleição, vão se lembrar do que foi o governo Lula, da tragédia que foi o governo Lula. Em termos de corrupção, em termos de roubalheira, em termos de portos no exterior, de loucuras que foram feitas, a quantidade de coisa que foi achada sobre ele. Então, no final das contas, ele não tem chance nenhuma, vai sair dessa eleição derrotado. Se se candidatar. Eu ainda acho que ele vai mudar de ideia antes, porque ele sabe dessa fragilidade também. Então, isso daí. Segundo o Jax Wagner, isso pegou em 2018, a questão da corrupção, mas não vai pegar de novo. Vai nessa, Jax. Vamos ver como é que vai ficar isso. É o que eu falo pra vocês. Eu, como libertário, eu tô cagando pra corrupção. Acho uma besteira. Depois que o governo roubou dinheiro do meu bolso, não interessa em que ele tá usando isso daí. Mas a verdade é, o eleitorado brasileiro tem sim uma dor particular com o negócio de corrupção. Por algum motivo, as pessoas acham que Estado é uma coisa que se tiver dinheiro vai ajudar você. Não. Qualquer dinheiro na mão do Estado é ruim. Só prejudica você. Mas, o fato é, corrupção dói na cabeça, no coração do brasileiro. Então, pode ter certeza que sim, corrupção vai ser tema dessa eleição. e pode ter certeza vai ser um tema muito mais importante do que Covid-19. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto